É o seguinte, eu quero chamar aqui no palco, vocês vão ficar de cara Vocês vão ficar de cara agora Se é que vocês já não viram na internet, eu já vi ela muitas vezes E eu sou fã do trabalho dela Ela tem 21 aninhos Vem pra cá Gabi Martins Eu não tenho suporte pro que você faz comigo Só pareço ser forte, mas o dedo de vidro Será que você não tem medo de chegar em casa e dar de cara com nada? De cara com nada A sua sorte é que eu te amo Até quando você faz burrada Neném, se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Neném, se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Mais seu do que meu Será que você não tem medo de chegar em casa e dar de cara com nada? De cara com nada A sua sorte é que eu te amo Até quando você faz burrada Neném, se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Até porque ele é mais seu que meu Neném, se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Mais seu do que meu Melhor cuidar como se fosse eu Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Neném, se você destruísse meu coração Neném, se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Mas seu do que meu Gabi Martins Muito obrigada O Marcel tá de palmas Obrigada, gente Gente, além de tudo, ela é linda demais, né? Muito obrigada Obrigada Essa é uma música do meu novo trabalho Chama Neném E foi gravado com o Pepá, do Catatau É um novo DVD aí que tá vindo no mercado E você de onde? Sou de BH, mineirinha Mineira 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 Muito bem Ó, eu quero você de volta sempre, tá? Ó, muito obrigada, gente É um prazer estar aqui demais Demais, demais Muito obrigada Pode voltar sempre que quiser É, é verdade Obrigada